Hoje está mawadu, triste, tirima, sata-sufri, minha gente mawadu, sem ninguém. Pamoriki, uba e sem mim, pamoriki, ure e xalim, pamoriki, uba e sem mim, vos preferis desistir. Buka, sinti pena de mim, buka, sinti pena solido. Satapertal, ninguém, pa consola, pamoriki, uba e sem mim, pamoriki, ure e xalim, pamoriki, uba e sem mim, buka, sinti pena de mim. Buka, sinti pena. Buka, sinti pena de mim, buka, sinti pena. e sem mim, buka, sinti pena. i